Fala pessoal, isso aqui é o site do Brasil Detectores, aqui você encontra vários tipos de aparelhos vai estar o link na descrição do vídeo, comprando pelo livro que tem super desconto Fala pessoal, então no vídeo anterior aqui onde eu terminei o vídeo, ainda continua dando sozinho sempre é bom passar de novo para ver se ficou alguma coisa vamos ver se ficou alguma coisa aqui se inscreva no canal Uma raiz aqui A vata funda Não, era um prego Confundiu o aparelho Não, foi bater um sinal aqui Não é paz não Está dando um pouco mais fundo Vamos ver aqui Custa nada Custa nada Custa nada Custa nada Custa nada Custa nada É, quase deixei para trás Sempre é bom conferir Eu sempre faço isso Quando encontro alguma coisa boa em algum lugar Eu sempre volto de novo Mais um pepinho Aqui já foi tirado muito ouro aqui Antigamente Mas só manualmente Não foi utilizado o aparelho Não foi utilizado o aparelho Na época não existia Aí foi esquecendo Deixando e deixando o aparelho Tem muita coisa no aparelho Tem muita coisa no aparelho Tem muita coisa boa aqui ainda E vamos continuar E vamos continuar Tem mais lugar lá para cima também Mas a fonte mesmo aqui embaixo E aí E aí E aí Sempre eu vou passando nos cotos assim Embaixo das pedras Embaixo das pedras Embaixo das pedras Tem um sinal bom aqui Tem um sinal bom aqui E aí Chegou na live aqui. 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 Nada, não? Então É isso aí Vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo Obrigado a todos Muita coisa para fazer ainda Tem que pegar batelha ainda Peneira, muita coisa Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu